E aí quando apareceu o Corinthians, eu falei, ah, mas esquece. Nem te tubiou. Nada. Eu não tava jogando. Só que assim, né, na realidade eu pensei um pouco, aí o Fábio Luciano me ajudou bastante. Um cara que me ajudava muito, assim. Ele parece ser um maluco muito da hora. Ele jogou no Corinthians bem também. Ele é. Ele é um cara, tipo, é um líder, né, irmão? E assim, igual eu te falei pra você, eu sou de uma geração que gosto de... de escutar as pessoas mais velhas e que tá no futebol mais que eu, né. Então, tipo assim, tudo que eu faço, eu pedi a opinião de alguém que eu já joguei ou que eu, tipo assim, eu tenho admiração. E o Fábio Luciano é um cara desse. Enquanto eu fui pra Turquia, eu pedi pra ele também a opinião. Então você não metia a perna, tipo, não, já sei de tudo. Não, irmão, porque eu nunca, não sei de nada, irmão. Eu não sou, não tem como. Eu sou de observar, pedir opinião. Como que eu for saber, o cara tem mil e anos na minha frente. Jogou em vários clubes, foi campeão pelo Corinthians Internacional, jogou na Turquia. Não tem como eu chegar aí. Então tudo que você tem que pedir é uma informação. Tudo que você tem que pedir opinião. Eu não sou o dono da razão. E pra mim, pro Corinthians, eu pedi pra ele a opinião dele. E ele falou o quê? Ele falou, vai. Vai que você vai se amarrar, irmão. Vai ser do caralho. Ele falou o quê? Ele deve ter falado assim, é sua cara. Ele falou mesmo. Ele falou assim, eu queria muito você aqui comigo. Mas vai, irmão. Lá é sua cara. Você vai amar de jogar no Corinthians. Aí eu não pensei nem duas vezes. Aí o Andrés me ligou. E aí eu vim pro Corinthians. Caralho. Você ficou quanto tempo no Corinthians? Também foi bem rápido, irmão. Ficou pouquinho, mano. Puta que pariu. Final de 2008, 2009. Metade de 2009, foi embora. Caralho, mano. Pra Turquia. Ele fez assim, eu ganhei. Tá bom, tchau. Eu ganhei a Série B, o Paulista, a Copa do Brasil, meti o pé. Saiu no alto, né? Saiu, mas eu queria ficar, irmão. Pra falar pra ser verdade. Sério? Sério. E por que não ficou, caralho? Ah, porque... Proposta boa. Proposta boa. Os valores são muito diferentes pro clube. Não tinha como o clube também não aceitar. É, né? Tipo, o Corinthians tava subindo de uma Série B, então tinha que vender jogador. Se reformular. Reformular, e aí depois veio Roberto Carlos, aí veio um monte de rapaziada, aí veio Danilo. Sim. E Arle, veio um... Veio bastante gente. E aí foi eu, André, Douglas foi embora, depois foi Elias. Então, assim, não foi um momento muito fácil pra mim, não. Foi um momento bem difícil, uma escolha bem nossa. Mas é o lance que tem que pensar por esse ponto também, desse lado financeiro, porque a carreira do jogador é uma carreira rápida, mano. Como que você vai olhar também, pô, um dinheiro mais legal e falar assim, não, não vou. Pô, tem que ir, mano. Eu sou a favor de ter que... Óbvio, eu não sou torcedor, né? Eu fiquei, puta que pariu, Cristian, mas aí fodeu. Mas aí, mano... E você tem que pensar no teu também, mano. É, na realidade, assim, eu não pensava muito em relação financeira. Porque eu acho que, assim, quando você joga, ou o seu trabalho é reconhecido, automaticamente o dinheiro vem. Entendeu? Então, eu... Na realidade, eu pensava mais na seleção, irmão. É? Eu tinha uma... Eu disse, na realidade, assim, eu tinha uma vontade muito grande de jogar na seleção. E eu e o Elias estavam muito bem. E teve uma época que começou a rolar que a gente ia pra seleção. Tanto que o Elias foi numa época e eu acabei não indo. Aí que eu achei que se eu fosse pra Turquia, aí eu... Tá, ia ficar mais difícil, né? Não, ficou muito difícil, né? Não ia ser como é hoje, né? Hoje todo mundo acompanha. Enfim. Aí eu acabei aceitando, mas assim... Com o coração partido, irmão. É, foi um bagulho muito louco. Uma parada muito doida, assim. Porque a gente tinha jogado contra o Cruzeiro. Ronaldo, acho que fez dois gols. E ainda ele perdeu um pênalti, lembra? Mineirão. Foi Mineirão, isso. Botou o pé na calçada do Mineirão, caralho. Eu lembro que a galera falou assim... Ih, o Ronaldo não quer fazer gol no Cruzeiro porque ele começou no Cruzeiro. Isso. É verdade. E aí ele fez dois gols. E a gente perdeu um pênalti. Aí eu tava muito puto esse dia também. Por quê? Porra, porque o mano na época colocou uns moleques, os moleques fazendo gracinha. E eu, porra, agoniado, mano. Querendo pegar uns moleques pelo pescoço. Mais puto da vida. Mas, na hora eu tava muito puto. E aí fui pro aeroporto. Tomei meu banho e tal. Fui pro aeroporto. Chegou no aeroporto o cara batendo nas minhas costas. Um Samet. Eu não lembro como se fosse hoje. Ele é o tradutor do... Era, né? Não é mais. Aí falou assim... Pô, hoje você é jogador do Fenebate. Aí eu olhei pra ele e falei... Mão, sai fora daqui, mano. Eu te conheço. Falei desse jeito com essa palavra. Eu tava tão puto que tava cego. Aí ele saiu e chamou o presidente. Aí o presidente... Não, é verdade. Falei, como assim, tá? Aí fomos pro hotel. Saí do hotel era 4 horas da manhã. Então, meio que você não teve um poder de decisão de... Não. Nessa época, não. Caralho. Sabia o que rolava? Pensei que, tipo assim, ó... Chegava pra você, tipo... Pô, Cris, você quer ir pro Fenebate? Não. É que pagaram a multa recisória, né? Caralho, os caras queriam muito você, hein, mano? Foi o André. Pagaram a multa recisória. E não tem pra onde correr. Puto, o André Santos deitava, mano. Não tem pra onde correr. E aí... A gente foi. Nossa, e como que foi sua adaptação? Como que foi a sua cabeça? Tipo... Um país bem diferente. Muito diferente, irmão. E aí que eu falei pra você, eu não conseguia... Pensar... Na Turquia. Pra mim era tudo muito louco, né? Tipo, a bomba, aquela porra toda. Falei, mano, eu preciso achar informação. Comecei a entrar... Na época eu não tinha essas informações que tem hoje. Essa facilidade, né? Exatamente. A gente era site, né? Hoje você entra no Instagram do clube, o cara te passa tudo. Aí eu entrei no site, falei, mano, jogador pra caralho, brasileiro pra caralho. Falei, mano, só os bravos. Era Alex, Roberto, Carlos, David. Lugano. Lugano, Edu Dracena. Falei, mano, esse time deve ser bom pra caralho. Aí eu comecei a fuçar o nome do time. Aí o Fabio Luciano tinha jogado nesse time. Só que ninguém sabia que eu ia pra Turquia. Aí liguei pra ele, na época era a rádio, Nextel. Aquela barulheira do caralho que perturbava a gente. Liguei pra ele e falei com ele. Irmão, tem uma parada que ninguém sabe, só você. Ele, pô, fala aí. Eu, pô, você recebeu uma proposta da Turquia. Você jogou lá, o que você acha? Ele falou, irmão, fecha os olhos e vai embora. Mais uma vez. Mais uma vez. Pode ir embora que você vai se amar lá. Pô, os turcos são muito da hora. Os caras gostam muito de brasileiro. Tem um monte de brasileiro que eu já tinha visto. Aí vai eu pra essa caminhada aí. Só que aí eu já fui, tipo assim, pensando, irmão. Chegando lá pra ver Roberto Carlos. Pô, ver o Alex. O Alex joga muita bola, né, mano? Então aí eu falei, meu, tô indo pra uns lugares que eu, tipo assim... Eu realizei meu sonho, irmão. Aí você gostou, você ficou bastante lá. Não, eu fiquei seis anos. Eu podia ficar até mais. Eu só voltei pro Corinthians porque meu filho queria que eu voltasse. Mas os turcos gostavam muito de você lá? Muito. Muito. Eles são... São fanáticos, irmão. Os torcedores da Turquia é doido, mano. Você ia falar turqueses? É. Turcanos. É? Qual que se chama? Torcedores turquianos? Turcos. Turcos. Turcos, porra. Eu sabia, eu tô só brincando aqui. E eles são... Mano, o Fenerbahçe... A rivalidade é o Galatasaray, Melo? Isso, isso. Nossa, então você enfrentou muito o Felipe Melo, né? Muito. A gente se batia direto. E lá lotava o estádio, a galera consome muito o futebol lá. Muito, irmão. Muito. Não tem nem comparação daqui. Ah, você tá falando sério? Sim. Eu acho que você tá, né? Mas eu sei. Seríssimo. Caralho, mano. Muito. Ó, de você ter uma ideia, tipo, eu acho que uma vez o Felipe Melo... Não sei se ele ganha, pega um pênalti, ele meio que zoa. Ele dá uma zoada lá. Os caras invadiu o campo, foi no clássico. Tá ele. Sério? Caralho. E lá, tipo, porra, porque a gente aqui do Brasil, a gente não imagina, Turquia, não tem nem o que se pensar direito. Não, é fora do normal, irmão. Fala do normal. Os caras são um... O jogador lá é popstar, então. Popstar. Mas na realidade, eu acho que lá é o primeiro, assim, igual aqui tem muitas coisas, né? Tipo, tem cantor, tem artista, tem não sei o que, não sei aonde, não sei aonde, não sei o que. E lá o jogador é o primeiro, irmão. Sério? Esquece. Caralho, que foda. Então a TV atrás de vocês era, tipo... Paparazzo era mato. Tipo, vamos ao jantar. Foto pra caralho. No outro dia, capa de, pô, paparazzo, fofoca. Se o cara dasse alguma... Algum mole, fodeu. Esquece, irmão. No outro dia era capa de jornal. Pra tudo quanto é lado. Mas capa de jornal mesmo, de verdade. E era uma semana, nego, bombando. Falando o dia inteiro de você. E o bagulho ficava doido. Caralho. Muita pressão, então, lá também? Cara, assim, na realidade, assim, pressão igual aqui não tem. A pressão é mais externa, né? Mais do clube em si, dos presidentes que são muito torcedores. Agora, de torcida assim, não é muito igual aqui não. São mais de apoiar, enfim. Fora do estádio, essas coisas. Mas a pressão era mais da diretoria, do presidente. E que em questão de moradia, de comida das pessoas, o ambiente... Você se adaptou? Ficou muito, irmão. Tá louco como você... Clima. Bom pra caralho. Era calor pra cacete. Sério? Pô, muito. Era top. Os lugares muito bons. Estambul tem muito lugar bom. Praia, comida boa. Pô, morava numa casa que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava, irmão. O clube me deu. O clube deu? É. O clube tinha um condomínio, irmão. Nossa. Você não pagava aluguel? Uma porra nenhuma, caralho. Queimava a lâmpada, queimava a lâmpada, eu não ligava no clube, no outro dia o cara tava lá arrumando. Grama o cara cortava todo dia, a piscina o cara limpava todo dia, não tinha gasto de nada, irmão. Nossa. Uma casa maravilhosa. Você é louco, tava no paraíso e não sabia. Eu acho que só eu, mas eu acho que um jogador que morava no condomínio, irmão, esquece. Condomínio casando o caramba. Levou a família toda? Toda, foi todo mundo. Aí todo mundo gostou? Porque às vezes, tipo, sei lá, o filho não se adapta. Fala, ah, eu não gosto, mano. Acho que pra gente que é jogador, acho que é mais fácil pra adaptação, porque você tá no dia a dia, você vai conhecendo pessoas novas, você vai se adaptando. Mas eu acho que as crianças é mais difícil. Pô, criança é foda, né, mano? Fazer amigo, escola. A minha filha ali, coitado, passou perrengue. Imagina a escola, o povo falando o que é isso aqui, o que eles estão falando. E pra pedir comida, pra ir no banheiro. Ah, irmão, é como? Cara, e a língua lá, cara? É diferente, irmão. Deve ser muito louco. E aí, assim, a gente teve que ter uma adaptação muito foda, né? Porque, tipo, pra eles, eles tinham que ficar um... A gente colocou um ano pra falar a língua mesmo. Então, ele estudava turco mesmo. Aí, no outro ano, a gente já colocou na escola que era inglês e em pouco turco. Então, aí, ela... Só que o meu filho ganhou tudo na loteria, né? Porque quando ele foi, ele era bebê, então não podia ir pra escola, pra creche. Ele só começou a ir pra escola, mas aí ela tava na escola, ela ajudava tudo ele. Tudo ela falava, aí ela já falava a língua, então ela já dominava, tinha amigos e tal. Mas era uma cultura muito diferente da nossa, né? O que é, assim, que é mais diferente nas pessoas lá? Por exemplo, aqui a gente fala muito que brasileiro é acolhedor, brasileiro é muito festivo. Lá o povo é mais... Não, eles são também, só que, assim, pra criança é mais difícil. A mãe é mais rígida. Aí, às vezes, a minha filha tinha uma amiga que ela ia toda tapada em casa. Mas ela ficava 10 minutos, irmão. Era coisa de louco. Ficava 10 minutos e a mãe já batia na porta pros carros. É diferente, tipo assim, você vai nos parques, tá lotado de criança. Lá não, é todo mundo com o pai e fica muito pouco. Então, a gente, lá, o turco faz muita festa. Mas pra criança é mais difícil a adaptação. Os turcos adoram fazer uma festa, irmão. Cachaça? Muito. O que eles gostam de beber lá? Ah, tem uma... Acho que é uma pinga lá, porque eu não bebo, né, irmão? Eu só bebo água e café. Eu não bebo porra nenhuma. Sério? Seríssimo. Já é doido e sóbrio, velho. Imagina. Entendeu? É isso aí. Então, eu não bebo nada. Mas o povo bebe uma bebida deles lá, uma vodka. É uma vodka, bebe uma pinga branca lá que, pô, esquenta até o... Lá o povo gosta. Gosta, irmão. E a comida? Eu tô tirando as dúvidas aqui da Turquia. A comida é boa, irmão. Só que a pimenta tá pra caralho. Tudo é apimentado. Mas a comida também é muito parecida com a do Brasil. Só não tem feijão, né? Arroz tem? Tem. Carne, tem tudo. Não muda muito, não, cara. Festa tem pra caralho. As boates são as melhores. O clima é bom. É só agora que tá nevando, né, irmão? Mas pra quem nunca viu neve, irmão, aquilo ali é um paraíso. Imagina. Favelado, vendo neve, pô. Só, nossa! Aí, tô no paraíso, irmão. Aí, a gente brincava, a gente... Quando começava a nevar, a gente pegava o carro. Fazia até anjinho. É, fazia bagulho, não ficava na neve. Pegava, pô, nunca tinha visto. Caralho, tu foi do caralho. Foi. Uma experiência, irmão. Na realidade, igual eu te falei, eu só voltei mesmo, realmente, porque meu filho queria que eu voltasse pro Corinthians. O que que ele falou? Porque ele via muitos vídeos, né? Ele foi foda, te convenci, hein, mano? Filho, né? Filho, né, irmão? Já fala. O filho manda no pai, né, mano? Manda, mano. É que quando ele saiu daqui, ele era muito nenene, então ele não entendia muito. Então, quando eu fui pra Turquia, ele começou a ver o YouTube direto. Ele tinha o quê? Uns seis? Cinco, seis anos, né? Não. Ele tinha... É, depois que a gente voltou, sim, mas depois começou a ver o YouTube, ver os gols que eu fiz e tal. E aí ele começou, pô, pai, queria te ver você jogando no Corinthians um dia, então que aí fica enchendo meu rato de saco. E aí chegou 2015... E ele tava com quantos anos? Agora 14, 13. E ele tá no Corinthians.